Fala meu amigo, minha amiga, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo o Maicon. Bom, pra quem acompanha o canal aí, sabe que eu tô bem ausente no canal, eu tô com um ritmo de trabalho muito grande e eu quero pedir desculpa porque não tá tendo tempo pra tá postando vídeo aí e nem tá dando a devida atenção, a atenção que vocês merecem quem acompanha o canal aí. Mas hoje eu consegui gravar um videozinho só mostrando uma obra lá e vou tá postando pra vocês aqui pra vocês verem que a gente não tá parado. Assim que possível que der uma acalmada eu consigo voltar a gravar vídeo. Quero ver se semana que vem eu preparo um outro videozinho aí com alguma coisinha bacana pra vocês, explicativo daquele jeitinho de sempre, beleza? Então dá uma olhada na obra aí, beleza? Um abraço, falou! Então, quero mostrar pra vocês aqui uma opção bem legal. Aqui a gente tá numa sacada, na verdade uma cobertura. Aqui, pra quem conhece Curitiba, é o Parque Barigui. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente fez o deck na área inteira do chão. Detalhe, a parte da laje não pode furar pra colocar parafuso em nada, senão vai dar infiltração no andar de baixo, ok? A gente fez tudo solto. Daí a gente puxou o nível por essa pedra aqui, ó. Daí saímos no nível. Agora você vai ver um outro detalhe aqui, ó. O rodapézinho de cerâmica, o rapaz, não trouxe no nível. Depois a gente vai fazer uma pecinha de madeira que vai vir aqui e vai encher de massa pra dar um acabamento melhor. Tá ok? Bom, daí a gente fez um pergolado também, ó. Tá? Aqui o pergolado. Essas aqui são as ponteiras que a gente fez o recorte. A gente faz isso aqui lá na nossa oficina. A gente faz na serra-fita. Foi feito aqui também. Tá ok? Daí as medidas. Aqui, ó. Dessa extremidade de cá até a outra lá tem 4,50. E dessa ponta até a parede lá tem 2,50 de profundidade. E o pé direito ele ficou com 2,48. Do topo do deck até aqui. Tá ok? Teve um detalhe. Essas vigas aqui, ó. Essa viga aqui teve que subir de lá de baixo pra cá. Daí a gente fez o vissamento e fizemos. Daí aqui tem uma brise de quebra-sol. Tá ok? Você vai ver agora. Ela dá uma boa quebrada no sol. Dá frescor. Depois a gente vai vir colocar o vidro. Fica mais legal. Aqui, ó. A gente fez uma espécie de um pequeno depósito. Pra cliente tá usando pra colocar as coisas delas aqui embaixo. A gente vai iniciar a pintura. Tá ok? Mas é mais pra mostrar pra vocês uma opção bem legal aí, ó. De pergolado. O pé. Eles são duas peças de 7,5 por 15 centímetros unidas. Daí é colocado os parafusos sextavados aqui. Esse parafuso aqui pra ficar bonitinho. A gente nivelou exatamente com a mesma altura até lá. Bacana? Daí aqui, ó. A gente fez também. O tampo de uma mesa que tá unida aqui embaixo. Tá ok? Bom... Desculpa mais uma vez a correria aí. Eu não tô tendo tempo. Estamos com um volume de trabalho muito alto, tá? Então eu não tô conseguindo dar atenção nem responder ninguém no YouTube. Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Essas vigas, elas têm 2 centímetros assim e 3,5 centímetros aqui. É a gente que corta essas peças. Essas peças não encontra no mercado pra vender. Aqui é a ponteira também, detalhezinho. Visão novamente lá do Parque Barigui, tá? Então é isso aí. Desculpa mais uma vez. Sempre que possível eu tô postando vídeo pra vocês, tá? Um abraço. Ah, se inscreve no canal quem não é inscrito. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou, vizinho.